Bora lá pessoal! E vamos começar mais um vidinho aqui pessoal. Vamos agradecer a mais dois novos inscritos aí. Muito obrigado a você que se inscreveu, quem estão inscritos e quem estão nos visualizando sempre. Pessoal hoje a gente está aqui dentro do nosso galinheiro aqui e a gente vai mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui hoje pessoal. Aqui a gente tem as galinhas caipiras, aqui tem uma galinha aqui pessoal, essa aqui está com seis ovos, essa aqui está bem choca já pessoal. Está com nove ovos. E a gente vai mostrar para vocês o que que a gente vai dar hoje aí pessoal para nossas galinhas. A gente vai dar a ração pessoal de cachorro para as galinhas. Aí vocês devem estar perguntando o porquê. Por causa do seguinte pessoal, a ração de cachorro não tem muito mais proteína e tem muito mais vitamina. só que a gente dá essa ração pessoal. Uma vez por mês só. Uma vez por mês é suficiente para a gente dar essa quantidade aqui. Então a gente vai começar o procedimento. Então a gente vai começar o procedimento aqui pessoal. aqui pessoal. São só tratado no milho pessoal. E tem algumas aqui que ficam aqui fora. A gente está tratando também pessoal. vamos jogar ali fora pessoal. Tem bastante aqui fora. aí pessoal. E agora pessoal. E agora pessoal. A gente vai mostrar os nossos caipirinhas pessoal. Esses aqui são uns franguinhos já aqui. Que estão aqui dentro. A gente repartiu eles. Já faz uns dias já. aqui. Aqui a gente vai colocar um pouco dessa ração. E a gente vai vir com a quirela pessoal. A quirela bem fina. Junto com essa ração aí. A gente faz esse procedimento pessoal. Há muito tempo já. Dá uma olhada pessoal. Dá uma olhada pessoal. Como aqui. Que tá. Essas franguinhas. É tudo franguinhas pessoal. Dá uma olhada. Tá bem bonita. Vai pra dentro minha filha. Coloca o coxo lá pessoal. O que eles estão querendo é comer. Dá uma olhada pessoal. Esse aqui é aquele que nasceu por último. Dá uma olhada pessoal. Dá uma olhada pessoal. Como que tá bonita essas franguinhas aqui ó. Logo logo a gente vai soltar elas. E o Gabriel acabou soltando uma que não era pra soltar. São bem mansinha pessoal. E tá aí pessoal. A gente tá tratando. fazendo o nosso tratamento com nossos franguinhas caipiras aí pessoal. Por que que a gente dá essa ração aqui pessoal. É que nem eu falei. Tem muito mais vitamina. Se você cria galinha. Se você cria galinha presa. E elas começam a comer pessoal. Pena. Do próprio corpo. Coisa assim. trate umas duas vezes em seguida ração do cachorro. Que vai acabar o cobrinho. E é o que a gente tá fazendo aqui. E é o que a gente faz. A gente faz esse tratamento uma vez por mês só. Depois a gente só dá o milho e a ração normal de frango. Pessoal. A gente tá mostrando a tardezinha aqui de hoje. O que que a gente tá fazendo. O que que a gente tá fazendo. O tratamento que a gente tá fazendo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo pessoal. Que já é uma. Uma noite abençoada a todos vocês aí. E não esqueça pessoal. De tá se inscrevendo no nosso canal. Falou pessoal. Até o próximo vídeo.